Fala minha galera, tudo é best? Bum, quem? Beleza meus amigos, muito bom dia Hoje é terça-feira, trazer informações pra vocês aí A Madri, né, pariu, sete filhotes, três machos e quatro fêmeas Acho que é isso, é quatro fêmeas e três machos, uma coisa assim, tá galera? Cor, é tudo igual a Madri, tá bom? As cores igual a da Madri, tá bom? Cara, os cachorros imenso, imenso, cara Eu acho, eu acho que foi assim que tenha nascido maior Foi essa da Madri, os cachorros estão bem grandão Graças a Deus, tudo bem Nós estamos aí com a reserva já liberada aí pra quem quiser fazer, tá bom? E vamos lá, não vou mostrar pra vocês que nasceram ontem, né? Não tem nem porquê ficar mostrando, não faz muito sentido, né? Galera, tá chovendo aqui no Rio hoje, que melhorou um pouco, tá? Vamos ver se voltar a fazer sol, a gente coloca os cachorros pra brincar aqui novamente Hoje nós colocamos, pra não perder o costume Aqui tá a ganache Meu amigo ali, que eu esqueci o nome dele Depois tem que gravar o nome, galera, eu não gravo Por isso eu acho ele pra mostrar pra vocês o Marroco É um grande Marroco Lá no futuro, o próximo também vai voltar aí nas produções Lembrando que esses filhotes da Madri, elas têm o Gentry, tá? Vamos lá Olha lá, João Marroco Vem dar um oi aqui, aqui, cara Marroco é cachorro diferenciado Muita estrutura Produção lá do Cleberson da Lenda Vamos lá, galera Depois só vê se o carro chegar ali Abra pra mim, por favor Vou mostrar aqui, rapidinho, porque eu tô aguardando aqui Como todos sabem aí, nossos cães são doadores de sangue, né? Então em dois meses vem o doutor aqui pra colher sangue deles Em contrapartida, é feito o hemograma completo Vê se cachorro tá tudo ok É bem bacana, tá? Vou mostrar Galera Ó, o pretinho tá disponível Vou colocar a tala dele hoje, que ele já tirou A marronzinha já foi vendida Vai pro meu amigo Renato, tá? Lá no interior de São Paulo Vai aí, Renato Vai embarcar hoje, terça-feira Parabéns aí pela aquisição, meu amigo Hoje eu vou tirar a talazinha dela E quando chegar aí você coloca, tá? Vou te mandar um videozinho Como é que faz pra colocar a tala, beleza? Lembrando que nós temos aqui ainda filhotes disponíveis, tá? Nós temos aqui a toadinha Que é um absurdo de bonita A toadinha tá aí Não, a toadinha tá aqui, ó A toadinha aí Tá disponível E essa daqui também tá disponível, tá, galera? Já tiraram a tala da orelha, cara É difícil, viu? A gente coloca as talas, mas eles tiram tudo Faz isso não, cara Vai derrubar a ração aí, cara Olha lá, fazendo Para com isso Vem cá, vem Vem cá, vem Vem, cadê? Essa daqui é azul e fica Aquela ali que tá indo pro amigo Pedro lá em Maceió Cadê? Ela é linda Tá aí E aqui tá Os filhotes aqui que é do Tripper Com a Labelle Eu ainda tenho aqui dois machos disponíveis, tá bom? Os restantes já foram vendidos Tem um marrom e um lilac Os cachorros tão Muito, mas muito bonito Aí, galera Aquela trililac ali É, vai ficar também, né? Ela é filha da Zara com o Tripper E esses aqui São filhos do Tripper com a Aloha A Tadinha A Tadinha é muito bonito Aí, galera Penteado feito Pronto pra ir pros seus novos lares, galera Vamos aproveitar Aí, ó Taxi Dog vai passar aqui hoje, hein? E semana que vem também Então, quem quiser Tá na hora Galera, hoje o vídeo vai ser mais curtinho aí Porque deixa eu aproveitar que hoje tá um tempo melhor Pra fazer a recriação aqui com eles, tá? Daqui a pouco volta a chuva aí E eles não Não brincam aqui, né? Tá bom? Debesse por quem? Pô, não arrisca Cheio de roupa no varol Coisa mais feia Debesse por quem? Não arrisca não, galera Vem pro Debesse Valeu, galera Um abraço Fui